Desde o início da carreira, a trupe Chadiboldo dialoga com a obra de Lina Bobardi. E não só pela formação das duas meninas da banda em arquitetura, mas muito pela relação deles com a cidade de São Paulo. Acho que é um meio de pensar cidade, de viver aqui, de identificar com o olhar mesmo. Tinha um inconsciente desse tipo de espaço de uso público que já estava na gente desde pequeno. O primeiro espaço da Lina, por exemplo, na minha existência, que eu lembro, foi o Vão do Museu, o Vão Livre. Eu lembro de ter ido com a minha mãe numa manifestação, eu devia ter 5, 6, 7 anos de idade. Faz parte da minha memória afetiva. Mas a gente entrou mesmo na perspectiva da Lina quando a gente tocou a primeira vez no Teatro Oficina. Às vésperas do show, a gente pegou um livro com desenhos da Lina de esboços para o teatro. E aí uma das frases que a Lina falava, eu quero quebrar as paredes. Ela falava, eu não posso atravessar as paredes, mas eu posso quebrar as paredes. Eu quero quebrar as paredes, nós vamos quebrar. Foi ali, entre 2008 e 2009, que eles compuseram a faixa Alina, que faz parte do primeiro álbum da banda, Bárbaro. A música volta agora repaginada. Para quem curte o sol, para quem quer se soltar. Uma experiência bem impactante para a gente, porque o lance de ter as várias alturas, o espaço que ela pensou, fez a gente fazer um show totalmente diferente. E acho que isso é um aprendizado para todos os outros. A faixa Vão Livre surgiu depois de uma manifestação no MASP em 2018. E o EP também tem uma marchinha sobre a disputa entre o grupo Silvio Santos e o Parque do Bixiga, área que cerca o Teatro Oficina. E ela tinha essa força, né? Era uma inventora e era radical, né? E era feminista. São lugares realmente de uma coexistência, de uma convivência radicalmente democrática. A Alina se encantou com a cultura popular brasileira pela simplicidade. A arquitetura da Alina, por exemplo, não é para ser contemplada, é para ser vivida. A gente gosta desse espaço porque aqui embaixo passa o córrego Água Preta. E por lei, essa área não podia ser edificada, então a Alina pensou em fazer esse deck. E por conta disso também, os prédios se conectam por passarelas. Dizem que poeticamente simbolizam um abraço.